Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal e hoje mais uma vez iremos falar sobre o mercado pago hoje selecionar aqui mais um comentário de uma inscrita do nosso canal eu achei bem interessante aqui a mensagem dela e também a aprovação do cartão dela o mercado pago chegou a dar para ela um limite bem interessante e eu vou mostrar para vocês o porquê galera então se você já gosta desse tipo de vídeo, nos ajude aí com seu like se inscreva em nosso canal e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo então sem mais enrolação, vem para o vídeo Bom pessoal, e o comentário de hoje é da Jaciane Azevedo salve Jaciane, obrigado aí pelo seu comentário ela colocou o seguinte pessoal eu não entendo os critérios que eles utilizam eu estava no nível 2 e com score baixo no Serasa nunca havia comprado no Mercado Livre abri a conta só para transferir o auxílio emergencial depois pedi o cartão de débito e comprava tudo com ele gastava mais de 1.200 por mês no débito e fazendo transferências direto talvez por isso liberaram 800 de uma vez mesmo sem eu pedir a função de crédito mais uma vez, obrigado aí pelo seu comentário Jaciane, tá bom? então aqui foi bem interessante a sua aprovação no cartão primeiro porque você estava no nível 2 nunca comprou no Mercado Livre e também estava com o score baixo no Serasa mas eu acredito que por fato de você movimentar a sua conta na função débito, que era o que você tinha você não tinha o cartão de crédito e também não tinha o Mercado Crédito, acredito eu e pelo fato dessas movimentações, você acabou mostrando aí para o Mercado Pago, o seu interesse no cartão você movimentou em torno de um salário por mês praticamente, nas suas contas no débito então isso eles observam bastante suas transferências, pagamento de boleto e principalmente as compras no débito aí eles perceberam a sua necessidade de ter um cartão com a função crédito e por isso acabaram liberando para você essa função e um limite de 800 reais que para mim é um limite inicial muito bom e a dica que eu sempre deixo é aquela se for aprovado no cartão de crédito do Mercado Pago já aproveitem aí para movimentar bastante sempre que possível não estou incentivando você a comprar sem poder mas sempre que possível você pode estar utilizando o seu cartão um exemplo, se você tem dinheiro para comprar à vista você vai comprando o cartão e depois você guarda o dinheiro que você ia comprar à vista e no final do mês você efetua esse pagamento isso é uma forma bem legal de mostrar para o sistema a movimentação da sua conta porque teve algumas pessoas aqui no canal que perguntaram a respeito do aumento de limite inclusive o Wilson Gordo que é um dos nossos inscritos aqui no canal está sempre perguntando a respeito do limite do aumento de limite no cartão de crédito respondendo a meu amigo Wilson e também aos demais inscritos no canal as últimas informações que obtive com o Mercado Pago foi que o aumento de limite estava previsto para o final do ano e até mesmo para o começo de 2022 porque galera como eu falei anteriormente ainda tem muita gente que está na lista de espera aguardando a função do cartão de crédito e até o final do ano o Mercado Pago quer concluir essa lista de espera porque a gente sabe também que ainda está disponível essa lista muitas pessoas novas estão entrando para essa lista de espera e acabam demorando um bom tempo para poder ser aprovados ou reprovados de acordo com o que eles decidirem nos seus critérios e aí pessoal segunda remessa de aprovações do cartão que vai começar em 2022 que é para as pessoas que não são clientes do Mercado Livre que não tem conta no Mercado Pago essas são as próximas que poderão fazer seus cadastros para conseguir a função do cartão de crédito enquanto isso como eu falei você que já tem seu cartão aprovado o método vai procurar movimentar bastante sempre que possível você utilizar para sempre antes do vencimento e principalmente antes do fechamento que isso vai somando ponto e quando vir a primeira remessa de aumento de limite você já pode ter um bom salto em relação ao seu limite provavelmente as aprovações irão começar a partir de janeiro de dezembro a janeiro para os clientes que foram aprovados nesse período inicial de abril maio, junho então fiquem na expectativa movimentando bastante não se preocupe porque uma hora vem assim como eu digo para vocês que ainda não tiveram essa função do crédito liberada mas tem o cartão de débito continue fazendo suas movimentações comprando sempre usando a função débito e também fazendo transações no aplicativo do mercado pago transferindo recebendo pagando boletos principalmente porque isso vai te ajudar bastante e para quem não viu pessoal vou estar deixando aqui no card um vídeo que eu fiz também mostrando como cadastrar os seus cartões de crédito como colocar os seus cartões de crédito na carteira do mercado pago isso pode te ajudar bastante a conseguir a função do cartão mais rápido porque quando a empresa vê que você já tem outros cartões eles se sentem mais segura em estar liberando para você mais um cartão então veja esse vídeo aqui no card e também na tela final e esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal apenas um comentário da nossa amiga Jaciane Azevedo decidi compartilhar com vocês porque achei muito interessante a questão da aprovação dela por não utilizar muita conta e ganhar esse limite que para mim foi top um limite inicial bem legal parabéns Joyce obrigado a todos por ter assistido esse vídeo até o final vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu e a gente se vê